Eu acho que tem uma pessoa que mandaria bem performando o Restart. Caramba, que gancho bom que você puxou, hein? Que a plateia ficou assim, olha, quem será? Eu vou chamar ela. Eu vou chamar ela, que é uma máquina de fazer drag. Não. Campeã do Drag Race Brasil e dona da silhueta mais marcante da competição. Organza! Não é possível. Olha, cadê lá vem? Palmas! A winner! E aí, muito feliz de ter você aqui. Belíssimo. Sem encostar que eu aprendi. Gente, belérrima. Belérrima, olha aí. Palmas. A gente tem o microfone da organza? Olha, o... O microfone da organza aí? Azul. Eu pego. Você acha que ela vai perder a chance de desfilar o pau? Não vai, não vai perder a chance. Ela vai pegar o microfone? Olha, antes de mais nada... Agora sim, boa noite. Boa noite! Boa noite! Olha, por que eu chamei você aqui? Além de tudo. Além de você ter ganhado, além de você ser perfeita, além de tudo mais. Porque assim, o que uma winner faz de melhor é o quê? Dublar como ninguém. E a gente tem aqui nesse palco, organza e restart. Olha aí. Voltaram à minha adolescência. Eu queria saber se você, depois de tanto desafio que você enfrentou no Drag Race Brasil, se você topa enfrentar um desafio de lip-sync e de restart. Ué, a vida é feita de desafios para vencê-los, né? Então, depois dessa serenata belíssima, você viu? Vamos de... Chorou, até burrou a maquiagem. Até burrou. Vamos, então. Qual que vai ser? A gente vai fazer um levo comigo? Na verdade, a gente vai soltar a base. Vai ser... Acho que vai ser a base, né? É, acho que é... Tá. Vai ser a base. Então, vamos soltar e a gente vai ver a reação na cara do restart. O que é melhor, os jurados... Não precisa nem fingir que vocês estão tocando, tá tudo bem. Os jurados estão aqui, então. Tá bom, tá bom. A gente vai cantar. Não, não, vai ser como vai ser a base lá. Quem vai cantar sou eu, porém dublar. Dublar. Aí, organza e escolha, você quer microfone ou você não quer? Deixa eu viver meu momento popstar, né? O microfone na mão. É isso. Nossa. Então, pode soltar. Tá pronta? O dia mais feliz da minha vida, acho. Vai, DJ. Aumenta a base. E eu quis escrever uma canção Que pudesse te fazer sentir Pra mostrar que o meu coração Ele só bate por ti Com uma bela melodia pra dizer O que eu não consigo explicar Com uma bela melodia pra você ver O que eu queria te falar E dizer que é você Que pode me mudar Que pode me salvar E eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Te levo comigo E eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Te levo comigo Eu quis escrever uma canção E eu quis escrever uma canção Que pudesse te fazer sentir Pra mostrar que o meu coração Pra mostrar que o meu coração Ele só bate por ti Com uma bela melodia pra você ver Com uma bela melodia pra dizer E eu vou te esperar E eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Te levo comigo Mas dessa vez Mas dessa vez eu já decidi Quero ver Meus olhos ao te dizer Tudo aquilo que eu só consegui E sentir Sentir com você E eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Te levo comigo E eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Te levo comigo Perfeita Nosso winner Perfeita Meu Deus, hein E aí, Restart? A hora que eu olhava parecia que era eu de 13 anos atrás cantando, né Vocês me levariam com vocês Me levaria com vocês Muito Agora em espanhol Solta Agora em espanhol Vamos lá Te esperar Aonde quer que eu vá Mas depois de mim Foi sacanagem, né Porque agora ninguém lembra Do que eu fiz Ninguém lembra O que aconteceu Mas é isso Depois do outro Passou, né? Passou Não, arrasou Arrasou O winner daqui também Por favor Maravilhosa Então a aprovação de Restart foi A aprovação 100% Obrigada por você Que se assinou Obrigado, obrigado Minha primeira calça colorida Foi por causa de vocês Foi vermelha Eu lembro Eu tinha verde Inesquecível Tudo Gente Queria agradecer você A gente agradece Muito legal Então com o tempo corrido Entendeu? Aquela coisa É assim, ó A banda tá assim, ó Mas eu quero ver se o tempo corrido Tá indo embora Ou você vai ficar esperando pro after Tem, tem, tem drink, tem drink Ó, produção Gente, mas obrigada Obrigado você Beijo de vocês Eu dou beijo de vocês Valeu demais Amei ter vocês aqui Foi tudo Legal demais Obrigada, gente Valeu Ah, gente Palmas pro Restart Obrigado, gente Valeu todo mundo que veio aí Um maravilhoso 2024 Pra todo mundo Sim, pra vocês também Lindo Natal Fê, obrigado por deixar a gente fazer parte De mais esse momento André, porra Tamo junto Obrigado por receberem a gente tão bem Vocês são fortes Nos vemos em 2024 Mas antes eu tenho uns recadinhos Posso dar? Óbvio, claro Por favor Lançamos hoje Algumas datas novas da turnê Algumas datas novas da turnê Pra você lembrar de 2024 Quem acompanhou aí? Já viram? Quem vai colar 2024 com a gente? Faz barulho aí Então é isso Dia 20 de janeiro Começamos em Recife Muitas datas ainda Essa agenda ainda tá sendo montada A gente ainda vai confirmar muita coisa Mas soltamos hoje Recife Dia 20 de janeiro Começamos por lá 9 de março Pediram muito Estaremos em Campinas Na Expo Dom Pedro Dia 16 de março Um show super especial Fora de todo o planejado Mas vai ser lindo No Rio de Janeiro No Morro da Urca A galera do Rio Vai colar junto com a gente Dia 30 de março Estaremos em Santos Clube Atlético Portuários Esperamos vocês 6 de abril Belo Horizonte No Arena Hall Mais que confirmado Alô Mineirada Pão de queijo Cafezinha Estaremos juntos E no dia 13 de abril Também confirmado São José dos Campos Vale do Paraíba Tô me chegando Mais datas a serem confirmadas também Agora em janeiro No finalzinho do ano Em janeiro Mas essas datas que eu falei As vendas estarão abertas Na semana que vem Dia 20 de dezembro Então não fiquem de fora Entrem no site Restartadespedida.com.br Se cadastrem Pra receber todas essas novidades A galera que tá cadastrada no site Recebeu antes da gente falar Antes da gente postar Todas essas datas confirmadas E garantam seus ingressos Muito obrigado Espero vocês no show Ano que vem vai ser Não sei se posso falar a palavra Foda Foda Vai ser isso Vai ser fuera Vai ser foda Esperamos vocês Até 2024 Obrigado, gente Beijo Valeu, gente Obrigada Foi demais Ah, é muito especial Gente, ter Restart aqui Caramba Quanto que eu diria, gente E o Organza fazendo lip sync De Restart Não, esse frame Se tivesse um charopinho Em cima desse abajur aqui Matei Aí ia ser o maior É lá Igual, fala Foi Não foi? Foi lip sync Soltou a base E ela que fez Foi, é Foi isso Ai, eu tô muito feliz De ter você aqui Porque olha só Não sei quem sabe disso Mas assim Restart conheci lá atrás E tudo mais Entrevistei O Organza, gente Participou De um reality Que eu apresentei De uma marca E assim Eu fiquei apaixonada Desde lá Já tava bombando Nas redes, né Naquela época Tava ali naquele momento Que todo mundo Virou criador de conteúdo Com seu próprio celular Uma coisa dentro de casa E foi quando eu comecei A criar coisas pra internet E aí veio o reality E foi quando eu conheci você E foi incrível Essa experiência na minha vida E você foi super longe, gente No reality Eu poderia ter ido mais Ah Mas olha agora Tava só assim, ó Galgando, galgando Mas foi muito incrível Aquele reality Porque a gente Até hoje A gente As pessoas que participaram A gente se fala A gente, né Conversa E foi muito incrível Porque eram pessoas De várias partes do país E foi uma conexão Muito forte, assim Muito incrível E como tá sendo A vida após Drag Race Brasil? Uma loucura Eu já falei isso E eu vou sempre falar Que a primeira vez Que eu andei de avião Foi pra ir gravar O reality E hoje eu tô Nessa loucura De viagem Ontem eu tava lá Em Fortaleza Fiz algumas apresentações No Nordeste E hoje eu tô aqui E amanhã eu vou pra BH E depois eu vou pra Porto Alegre E isso tá sendo assim Muito fora da minha realidade Mas tá sendo incrível Encontrar com todas essas pessoas Que são apaixonadas Pela arte drag Do nosso país Assim Isso tá sendo incrível Demais E eu queria saber Alguma coisa que aconteceu aí Nessa Nos bastidores de tudo Que ninguém sabe Que eu sou FBI, né amor? Eu quero aquela informação Que eu não falo pra ninguém Ela vai tirar de você Alguma coisa que você não imagina Vai estar amanhã Todos os negócios de fofoca Eu tenho um negócio Que eu já penso Se eu perco meu contrato Foquinha Por favor Não, mas contar uma coisa Que pode Mas Nossa Vem uma voz assim Suada Suada Aqui é assim Eu fiquei até arrepiado Você pensou Quero uma água Vem uma água Vem uma água É Ó Uma coisa que aconteceu Vou contar uma coisa Bastidor Aquela coisa que ninguém imagina Bastidor Um bastidor É Bettina Polaroid Vou contar um bastidor Do estúdio da Bettina Polaroid Gente A gente gravou o clipe da final, né? E a Bettina Ela Vocês não imaginam Porque a gente fica pensando assim Ai Quem é que dança? Quem não sabe dançar? Quem não sabe dançar? A Bettina, gente Até Jeep Ela tava fazendo Porque tinha um momento Na gravação Que era assim Agora é a hora da festa Do folguê A gente ficava jogando Um folguizinho Assim A Helena também E aí a Bettina Aqui, ó Buf Aí, minha filha O pé da boneca Mentira Não aconteceu nada não Era só pra deixar Eu tô assim Vezes suspensão Mas caramba A gente não soube disso Não, era só pra deixar vocês assim Mas esse momento do clipe Foi um momento assim Que aí O que aconteceu Jogavam água na gente Como é? Tinha um momento de chuva no clipe Ah E essa hora, gente Foi a coisa mais linda Do momento assim Porque a gente tava assim É Meu Deus Como eu sou uma popstar, né? Tipo assim Sim Eita Jogando aqui Joga água E aí troca de câmera Agora troca de look Troca de roupa Eu me senti muito Muito popstar mesmo Nesse clipe da final Mas eu preciso contar Um bafo também De bastidor Vai Eu gosto desse Esse olhar que eu quero Não, eu vou contar Ah Fala Não vai falar mesmo? É sério? Vai falar Não, vou deixar aí na expectativa Querem que eu fale? É Conta 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 Teve um bafo entre Eu e Sanon Scarlett Acredita? Mentira O que que rolou? Bafo Defina bafo Pra gente Que bafo pode ser ruim, né? Não, eles já não Somos muito amigas E tudo mais Mas teve um momento Que a gente ficou assim Teve um momento no programa Que deu uma tarará Isso eu vi E aí a gente ficou assim E aí gata Qual vai ser? Vamos resolver isso aí E não vamos Isso nos bastidores Nos bastidores Mas nesse momento Da competição A gente já tava assim Já, né? Já naquele auge Assim E é isso Aí chega um momento Que a gente tá pensando Uma coisa Outra pessoa tá pensando Outra coisa E aí todo mundo pergunta Assim Então hoje em dia Vocês não estão se falando mais? Vocês não estão brigados? Não estamos, gente Hoje em Sanon A gente tá juntas todo dia Só que lá nesse momento Desse programa A gente teve um momento Que a gente Teve um estranhamento Sim, sim Só que logo depois Veio acho que talvez O momento mais icônico Do programa Que foi quando a gente Batalhou juntos Pelo menos pra mim Não sei pra vocês Tá no top Tá no top E aí a gente viu O quanto a nossa irmandade Era forte E foi só um momento Que se passou assim Você na verdade Olhou pra ela e fez Não, eu não consigo fazer Não faz Ah lá, fez Não, igual a ela Não, igual a ela Muito bom Bom, ó Mas Organza A gente sabe, né É a rainha Do quê? Da silhueta Se eu fossem silhueters Silhueters Então Eu quero te lançar Mais um desafio Ah, se meter um drag race É só desafio É isso Que é o seguinte Acho que o Moody Podia fazer uma chamada Bem programa de TV Qual que é o nome do quadro? De quem é a silhueta? Tá Pra qual câmera eu vou aqui? Vai na sua ali Vou na minha aqui Como é que é o nome do quadro? De quem é a silhueta? De quem é a silhueta? Nossa Bozeirão, né? Aí entrou agora Uma imagem gigante Não entrou não Bozeirão Ai meu Deus É, vamos lá O que vai acontecer? Vai aparecer aí Pra galera que tá assistindo Em casa E pra gente aqui A gente vai ver no retorno Silhuetas De pessoas De situações Enfim Você tem que adivinhar De quem é a silhueta Vambora Vambora? Vambora Então tá Vamos lá Primeira silhueta Tempo Gente, mas é muito difícil Nossa, eu falei nem eu sei Mas agora eu lembrei Esse tá fácil Vamos dar um tempo pra propagando Gente, não Eu não faço A plateia sabe? Eu não faço ideia Tempo na tela Dá uma dica Dá uma dica Nem ideia Não, é sério Eu não faço ideia mesmo Que dica a gente pode dar? Fala aí A plateia pode dar dica A plateia pode dar dica Pra ser participativo Dica, dica Dica BBB Dica BBB É que falar o nome Não é dica, né? Você sabe É Eu vou fingir Que não ouvi É Fred Nicásio Vou dar uma dica Fred Nicásio Gente, mas eu tô passada É ele mesmo? Você não caiu no nosso programa De plateia? Sempre explana É Segurança A gente vai mostrar a foto real Mostra a foto real Era o Fred mesmo? Olá Inclusive um grande beijo Beijo pro Fred Um querido A gente tem se falado Bastante A gente se encontrou Na Afropunk Foi uma pessoa Muito importante Pra mim Nesse momento Pós-Drag Race Brasil Que quem tá nas internets Estão acompanhando Sabe Foi uma pessoa Muito importante Pra mim E lá na Afropunk Inclusive eu fui de Afropunk Assim Acordei um dia No Rio de Janeiro E falei E se eu for pra Salvador E o Fred foi uma pessoa Que falou assim É isso, agora Com a fama Artista faz assim Cadê meu jato? Eu vou agora É isso Vamos pra próxima então Zero pontos Gente, sou péssimo Gente Ai Vocês sabem Não fala Patéia Quer dica? Quero Uma dica Eu acho que eu tenho Mas fala uma dica Não, deixa eu te ver Luísa Sonza Não Boca Não Uma drag Uma drag boa Ah, essa aí Pose de bandida Drag Pabllo Vamos revelar Vai Pabllo A Pabllo Fazendo a pose de bandida Gente, é muito absurdo Que a silhueta Realmente engana, né Engana Ai, olha Organza É que eu sou uma farsa Eu sou uma farsa Vamos pra próxima Não, essa tá difícil Eu acho que eu sei quem é essa Sabe? De cara Gente chocada Vai É que também Tá um pouco É que eu tô de lente Quer chegar perto? Vai lavar ela Pode ir, pode ir Ui Vai desfilando Já Já faz sua performance Não, não faço ideia Eu achei que era uma coisa Completamente outra Eu vou perder Todos esses jogos Chuta Foquinha Não Alguém sabe? Plataia Eu não faço a menor ideia Galera vai comentando aí No YouTube E na hashtag Foquinha2023 Não Se fosse mais baixinho Gente, esse aí Ninguém sabe Então eu não tô tão ruim assim Então vamos lá Quase a blogueirinha Vamos mostrar quem é É quase O Vitor de Castro Aqui, ó É que a blogueirinha tem 1,20m, né Aqui, ó É a Nicole Gente Gente, mas aí, pô Vocês pegaram a celiota da Nicole Que ninguém nunca imaginava É aquele momento muito clássico Que tem a cabra, a vaca A vaquinha atrás Como que é o nome da vaquinha mesmo, gente? Que é da atriz lá Camila Queiroz Que é ela e a vaquinha atrás É a Camila Queiroz Vamos pra próxima Gente, eu vou errar tudo Isso vai ficar feio pra mim Ih, gente Realmente a produção puxou A produção realmente Não, e Silhueta Todo mundo assim Fechado Não tem uma mão Não tem Não, o do Fred Tava fácil E aí também O do Fred tinha um negocinho Com o cabelinho Não, o queixo, né Vamos falar do queixo E aí Vamos chutando Blogueirinha? Agora parece a blogueirinha Essa realmente Tem um que de uma blogueirinha Parece aqueles negócios de pizza Não parece? Você botar de lado O rolo assim Você sabe quem é, né? Você tá falando aí? Sei Ah, não sabe? Você não sabe também quem é? Não li o roteiro hoje Vocês sabem quem é? Ninguém Nem ideia Zero Ninguém Nem ideia É alguém que eu conheço? Não, ele veio com dicas O cantor apagou a gente Você tá dizendo que é a Ludmilla Vamos ver Não, gente Essa é a silhueta Da Ludmilla Vamos ver Vamos revelar É a Nomanice? Ixi É Anitta Esse daí Eu já mudava de país Se fosse você Depois dessa Eu não quis dizer aquilo Eu não quis dizer aquilo Eu não quis dizer aquilo, tá? Era outra pessoa Não tem nada a ver Não tem nada a ver Vamos ver se a próxima Em produção Se a próxima A gente ajuda a organza Mas a gente perdeu o monitor aqui Ah, voltou Achei que era uma grande silhueta Não, agora é a blogueirinha Gente, se não for a blogueirinha Agora é a blogueirinha Eu não lembro, realmente Ah Mais, mais Pra dizer que eu não perdi todas Você sabe que tudo isso aqui Foi feito por ela, né? Ela abriu espaço pra mim Obrigada, Blogs É É uma homenagem pra ela Ela costurou cada dobrinha Cada dobrinha foi ela Ela colocou cada Ela é muito boa de artesanato Vamos ver a próxima Gente Esse aí é personagem, né? Gente, eu sei Gente Biscoito e sabugosa? Não é É que eu esqueci várias, né? Eu lembrei É que eu falei Não, realmente Eu tinha esquecido Vai perto, vai perto Essa vale muito a pena Tentar acertar Mas vai chutando É, o violinista no telhado O Peter Pan Tem uma perninha Tem uma perninha dobradinha ali Não sei É o Toquinho? Se for, vai ser o pó Vamos ver se é o Toquinho Vamos ver se é o Toquinho Space, hein? Meu Deus É a Britney com faca Gente do céu Uma imagem nemática de 2023 A faca era a dica A faca era a dica Pois é Perdeu Vamos lá Gente, o péssimo Gente, o organza, assim Total de zero pontos Não, eu acertei a blogueirinha É verdade, desculpa Perdão Três? Não Acertou uma só? Se disseram que foi três Foi três Ah, com a ajuda da plateia É, ué Ajuda Eu acertei o Fred Nicasso também A minha falou Ali a... Como que é seu nome? Foi meu ponto Foi meu ponto Isso Luana Luana falou Fred Nicasso Aí não era dica, né? Não, foi ele que falou Ué, mas aí eu acertei igual Foi ele, ó Segura, você vai tirar ele no próximo jogo A briga na plateia não, hein? Ei Vocês acalmem Então o ponto é da Luana O ponto é da Luana Ê Luana Vamos pra próxima Esse eu sei, esse eu sei É o Justin Bieber É? Justin Bieber? Justin Justin Errou, quem que é? Errei Não é possível Troca essa imagem agora Vamos ver quem é Nossa, esse eu fui com tanta certeza Aaaaaaah Gregory Queen É o Gregório, né? É o Greg É o Greg É o Greg Olha a pegadinha O Greg O Greg Essa foi de propósito Pra criar mal-estar Se fosse de drag Talvez não acertaria também Mas ele não tava de drag Não, se fosse Talvez não acertaria Não, não acertaria Gente, eu tô esquecendo Olha, minha memória Esse aí é o Aguinaldo Timote Certeza Esse é o som É o Mody Quem que é, hein? Vai, chuta Fala o que você tá vendo Eu tô vendo Um sombra Do programa Do ratinho Do ratinho Ele ficava de perfil E ele apareceu Num negócio assim O sombra É, ele vai aparecer aqui Gente, é muito difícil isso Alguém tem ideia Um chute Eu vou dar uma dica Temos um meme Muito recente Com essa pessoa Cariúcha Quase Não Não é Cariúcha É Marcia Fu Canta comigo Marcia Fu Caso do acaso Bem marcado Em cartas de tarô Olha lá Gente, mas ó É isso que eu falei A Silvia e a atenção Todo mundo assim, né? Todo mundo Eu queria ver você Dublando essa Lip Sync dessa Nossa, imagina Eu acho que eu vou fazer Só pra você Pode? Solta aí Vai, produção Tá pronta? Me dá um lá maior Um tom A mãozinha aqui, ó Eu amo Mas essa eu cantava no karaoke Muitas vezes Ah, é Essa é clássica, né? Ah, isso aí América temos um problema É a Beyoncé É a Beyoncé? É Senão é algum meme Que tirara a cara dela Mas é a Beyoncé É a Beyoncé Vamos ver se é a Beyoncé Ah Ah, nossa Eu ia perder Minha carteirinha de Beyoncé Aqui agora Caraca Ela fez assim Caraca Ela fez assim Pá I'm a girl woman Inclusive, né? Vamos pra última Sou eu essa Amor Você Ou ódio Depende Sou eu Organza É você Ela se conhece Essa você tinha que aceitar As minhas silhuetas Eu conheço É uma figurinha Que tá rodando É Inclusive O Joey Que é um grande amigo meu Que trabalha comigo Ele só se comunica comigo Por essa figurinha E ele tem variações dela Ele tem ela Na cara da Gretchen Ela tem ela No Enfim Várias E tem a versão que eu gosto também Que às vezes Que é a versão invertida Que é o ódio O ódio é tudo O ódio é tudo Foi horrível Essa frase Perdão Eu queria dizer Que não foi a minha intenção Quem me conhece sabe Não era sobre isso Amanhã Um pouquinho de blusa branca Sem maquiagem Por favor Quem me conhece sabe É Não, eu ia falar Que a figurinha do ódio É tudo Isso Quantos pontos da organza? Muitos Eu não contei realmente Alguns Sem ajuda Três Três Ah Foi muito bem Um pra cada boro Arrasou, amiga Um pra cada brocha Que eu ganhei no programa Ganhei um É isso É isso E eu quero Você tava falando lá Que você conheceu O Fred Nicasso Tarará Tururu Quero saber Quem que você conheceu Que veio falar com você Eu te mandou uma DM Que você ficou assim Morri Eu tive dois momentos Logo no início Assim do programa Que foi A Isa Que Eu e a Xanon A gente fez A gente fez um vídeo Do nosso look de entrada E a Isa compartilhou E comentou E mandou DM E a Thais Araújo Que fez um post Lindíssimo Sobre O look da Xanon Que foi inspirado Em Chica da Silva E ela Mandou mensagens também Mas agora Na CCXP Aconteceu uma coisa Que Eu fiquei Paralisada Eu tava fazendo Umas fotos Assim No corredor E aí eu ouvi Assim Nossa Tá belíssima Essa luz Essa roupa Nessa luz E aí eu Virei assim E aí era o Matheus Nastergalho Celtão Melo E a Thais Araújo Me assistindo Fazer foto Assim E eu assim Mentira Gente A pena E são Assim Eles estavam lá Pra fazer Falar do Alto da Compadecida 2 Que é uma peça Inclusive foi a primeira peça De teatro Que eu fiz na minha vida Quando eu tinha nove anos de idade Então É um Eu fiquei assim Muito assim E fora isso De pessoas Na internet mesmo A gente também recebeu Muitas mensagens Não só eu As meninas do programa Das drags lá de fora Que já participaram De RuPaul Isso também foi muito legal Pra gente Saber que elas também Estão assistindo Esse programa Que durante muito tempo A gente assistiu elas E elas também Estão assistindo a gente agora Que tá no mesmo nível Que é um absurdo A produção Não É incrível A gente viu assim Né No fim de semana No fim de semana Não Foi demais E muito feliz por você E eu quero saber Do seu próximo ano Estamos aqui Fim do ano 2024 Vem aí Então é Natal E o que você fez Ano que vem Terá A estreia Da minha Turnê Chupa restar A paté Tá tudo A turnê Altamente Inflamável Tudo Tá Vem aí Dá um spoiler Da turnê De como é que vai ser Essa turnê Vai ser Pra Eu enaltecer Algumas culturas E alguns Ambientes Que eu faço parte Então vai ser Uma turnê Pautada na cultura Ballroom Pautada em músicas De artistas pretos E LGBTs E pessoas Que estão Fora De um eixo central Então Essa turnê Vai ser Nesse sentido E eu tô muito feliz Porque eu vou conseguir Voltar pra alguns Algumas cidades Que eu fui Antes da coroação E agora voltar Com Com a coroa na cabeça A primeira The only one Já diria Beyoncé I'm the only one É isso Ai demais Olha Eu amei que você veio Tô muito feliz De verdade Muito obrigado Pelo convite Você é incrível Tenho assim Um apego pessoal Com você Fiquei muito feliz Por toda a sua Performance lá Obrigada Pela participação Fica aí Temos drinks Temos after Temos after E isso aqui é uma zona Daqui a pouco você volta Vai de novo Volta de novo Obrigada Arrasou Obrigado Obrigado também Mais uma vez aqui Na Dia TV Espero que agora A próxima vez Seja com o meu próprio programa Manda um recado pro Rafa Aproveita que a gente tá aqui Vai Rafa Dias Oi Rafa Tudo bem Eu tava aqui Como quem não quer nada Passando aqui Só pra saber Se tiver alguma coisa Assim Onde que eu deixo O meu piloto Que eu já produzi Agora é só Um beijo Obrigada Amiga A maior Até a próxima De aqui a pouco eu falo